Mágico, né? Pera, do que que o... Que o Heftier riu? Além do... Do... Big Chungus Tá ba... Tá abaixo o volume do jogo? Tchau! 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 E aí Gente É o rei do deixar a sache para o céu na sua camisa. Ah, ok. Eu sei que isso é meio que o significado de Nintendo de alguma forma. Nossa, olha. Ei. Eita, poxa. Ok, ok. 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 Ah, sério? Ah! Co... Ah... Ah, problem. 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 Ah, não dá pra ir ali. Porra. Ah, não dá pra ir ali. 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 Ah, ok. Foi, foi, foi fácil. Foi, 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 foi. Eu vou saber que tinha mais coisa. Ah! Olha isso! Parece Donkey Kong. Não! Ok. Será que é ali que eu tenho que ir? Olha aqui. Aha! Ah! Beleza! Eu vou tentar passar embora. Eita! Eu vou tentar passar. Eu vou tentar passar. Eu vou tentar passar. Estamos quase terminando o jogo. Eu vou tentar passar. Eu vou tentar passar. Estou na live certa, até na live tem uma peitura na tela É, esse jogo ele é bem interessante com seus designs Eita porra, é isso? Esse é o chefe final? Ah não, traição! Oh não! Ah, não tem mais ela não Cadê o povo? O que fica em casa? Eita! Oh não! A cidade foi destruída, sei lá Antes de continuar eu vou ali, já volto Tá bem escuro né? Bem, já volto Tchau! 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 Oi gente, perdão pela demora, voltei, oi, como é que estão? Meu Deus, amigável! E aí, velho, corre, como é que está? Quanto tempo? Não, não é aquilo que eu queria ouvir. E aí, velho... Vamos lá. Eu vim barganhar. 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 Vamos lá. Oh no Oh no Quem disse que o dinheiro não traz felicidade é porque não sabe como funciona o frete Você começou com chantei, depois jogou multiverse, depois voltou para chantei? Não, eu não comecei com chantei Eu não comecei com chantei, eu ia começar, só que aí o Luiz apareceu chamando para... Só que aí o Luiz chamou para jogar outra coisa, aí eu... Não, já que eu estou começando... Dá para... Filho da mãe Ok Ok Caralho Ok 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 Vamos voltar pra... Esse Mega Man tá cosplay de Kaiso Mario Uau X com enemy ou não é o... Aquele jogo de... Estratégia? Da... 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 Array! Ah, meu Deus Ah, o que é isso? Ah Excom com certeza não é uma copia de Fire Emblem Se for o que eu estou pensando Ele é bem diferente Caraca, é muito Preciso O momento que tem que atirar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Carai Não dá É um timing impossível Eu estou fazendo alguma coisa errada? Não é possível 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 O que é isso? Meu Deus, finalmente. Ok. 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 Aparentemente eu posso andar. Ok. Posso andar no espinho que eu não estou assim. Beleza. Muito tentativa e erro. Ok. 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 Ok Ok Não Merda Não 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 A fase é obrigatório ou é um desafio opcional? Eu acho que é obrigatório. Acho que isso aqui é para chegar no chefe final, acho. Ok. E agora? Eu não tenho certeza, mas acho que é para o chefe final. Ok. Não! Eu achava que a fase do gate do Mega Man era de mau gosto. Mega Man X6. Não, eu estou odiando aqui. Ok. Ainda tem mais que subir. Mas pelo menos eu passei dessa parte. Nem Celeste... Ah, filho da mãe. Meu Deus, por que o negócio ficou tão infernal? Sim, ótimo momento para salvar. Agora, o que esse velhinho está fazendo aqui? Como ele chegou aqui? Essa é a verdadeira pergunta. Tum, eu… Tum, din, din, din… Ah, vale. Tum, din, din, din. Tum, din, din. Ah, esse jogo. Ah, esse jogo. Ah, esse jogo é muito bom. Ah, esse jogo é muito bom. Ah, porra. Ah, esse jogo é muito bom. 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 Não. Ei, o que você tá fazendo aí, hein? Ai, ai. Ah, tá, tá. Tentando pegar um bicho, né? Rapidinho. Rapidinho. Vem, te ajudo. Cadê? Cadê? É isso. Não se ganha todas. Cadê? 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 Então eu fiz o final ruim Então eu fiz o final ruim Então eu fiz o final ruim Tá, eu fiz o final ruim Eu vou fazer o final bom Já acabou Já Mas eu vou fazer o final bom Então não... Não acho que... Você tá livre, não The end Thanks for playing Ok Ok, eu terminei o jogo Eu conto isso como terminei o jogo Porém, eu vou tentar pegar... Pegar 100% aqui Fechou só Beleza... Precisa pro final bom Fazer bondades Provavelmente ia pegar 100% Ah, cadê? Ah, cadê? É sacanagem Ok Ok Vamos descer Espero que eu não tenha que fazer tudo isso de novo Vai ter se você... Não parar eu vou te botar pra fora Não parar eu vou te botar pra fora Enfim, eu acho que precisa... Que só precisa pegar... Tudo Do jogo Fazer 100% Na verdade Nem 100% Acho que só precisa pegar os... Não Então... O que é isso? 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 E aí 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 Ah, Kiko. Tchau. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... É... Sacanagem. Ok, deixa só... Eu preciso... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto